Escuta o ano inteiro A tua voz na palha do coqueiro E o vento traz no mês de fevereiro O carnaval pra me acabar inteiro Na beira-mar quero que a solidão Olhe pra nós e sinta-se sozinha Ao se acabar o coração me dói Quando estou só nas ondas e um desejo A navegar Quero que você nunca me esqueça Nem desapareça No meio da multidão Lança em seu olhar pro céu Vão se perder de mim Que uma estrela nos unirá com sua luz outra vez Escuta o ano inteiro A tua voz na palha do coqueiro E o vento traz no mês de fevereiro Carnaval pra me acabar inteiro Carnaval pra me acabar inteiro Na beira-mar quero que a solidão Olhe pra nós e sinta-se sozinha Ao se acabar o coração me dói Quando estou só nas ondas e um desejo A navegar Quero que você nunca me esqueça E nem desapareça No meio da multidão No meio da multidão Lança em seu olhar pro céu Ao se perder de mim Que uma estrela nos unirá com sua luz outra vez Oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi Sogyou, oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi O grande Dom Américo Quero que você nunca me esqueça Nem desapareça no meio da multidão Lança seu olhar pro céu ao se perder de mim Que uma estrela nos unirá com sua luz outra vez Yo, 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 yo Foi pro céu Yo, 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 yo